...de duas liminares concedidas, uma na segunda vara e uma na quarta vara, na reintegração imediata de duas servidoras. Isso nos dá um alento e uma confiança de que os demais processos receberão a mesma atenção e, se Deus quiser, todos serão reintegrados ao trabalho. Além desses dois, eu tenho notícia de uma reintegração também já concedida, uma liminar conseguida por um servidor com necessidades especiais, inclusive, mas isso é um advogado particular. Agora, os servidores, os probatórios, continuam correndo risco de demissão? Os que estavam correndo risco já foram demitidos. Esses 86 foram concretizados as demissões. A luta agora é reintegrá-los. Esperamos que, no andamento do processo, os juízes que analisarem tenham o mesmo entendimento desses dois juízes que concederam essa liminar. O processo não termina aí, obviamente. Ele continua e esperamos que, ao final, realmente a reintegração se efetive e eles não corram mais risco nenhum. Quando, do início da administração, o Marnajá, uma das grandes bandeiras levantadas pelo então candidato a prefeito, depois prefeito e depois eleito do Marnajá, dizia respeito aos cargos de confiança. Todos os dias você via no jornal e que a americana tinha 800 cargos de confiança, 700, 600. Nunca se soube direito como era isso. e dizia o prefeito que era um escândalo em seus assessores e que isso seria ilimitado, que nós não teríamos mais cargos de confiança na prefeitura. Como está essa história hoje? Na verdade, eram realmente um número abusivo na época, mais de 700 servidores. Quando ele entrou, houve uma diminuição bastante grande desse número, mas, ultimamente, o que a gente tem notado é que, em que pese as informações e a notícia de que a americana continua com o orçamento comprometido, a concessão de muitas gratificações e muito comissionamento. Este é um ponto que a gente tem levado para a justiça para que analise essa contradição. Se há necessidade de demissão de concursados que estão no regime probatório por falta de recurso, então não se admite que haja recursos para comissionamento e gratificação. Quer dizer, há uma divergência muito grande. Exatamente. O que se faz, o que se faz. Exatamente. Agora, os números, na verdade, não cabem a nós. Apesar de não caber a nós, nós temos lá um contador que analisa essas questões todas. Na verdade, essa fiscalização de se há muito ou se não há deve ser da Câmara Municipal. Mas, infelizmente, recentemente nós tivemos um episódio até de um servidor que ainda estava na Câmara e que já foi nomeado num cargo comissionado, ele era assessor de um vereador e ainda não tinha sido demitido da Câmara e já estava nomeado lá na Prefeitura. São contradições que a gente tem que levantar e o nosso papel é esse, levantar e juridicamente discutir. Nós não estamos aqui para fazer política, nós não fazemos política partidária, a nossa política é a defesa, essencialmente a defesa dos direitos dos servidores públicos. Esse é um papel de fiscalização, cabe à Câmara, ao Ministério Público, que deve estar também observando essas contradições todas. 751 aqui na Rádio Notícias, estou falando com o Toninho Forte, ele que é presidente do sindicato dos servidores e americano. Toninho, falando um pouco de sindicato, foi extinta aí a chamada a contribuição sindical, aquela que era compulsória, descontava um dia de cada um, e agora os sindicatos vão ter que arrumar uma outra fonte de renda. Como é que o sindicato americano vê isso? Vai ser difícil, né? Era um recurso substancial para o funcionamento do sindicato. As centrais estão lá em Brasília, estão discutindo uma alternativa, me parece que está prestes a ser assinada pelo presidente, né? Uma outra forma de contribuição, não só de associados nos sindicatos, mas também de todos os trabalhadores, praticamente a mesma coisa, mas com outro nome, entendeu? É um dinheiro que é necessário, o sindicato não vive sem isso, né? O ideal seria que os trabalhadores se conscientizassem, né? E participassem mais ativamente e tivessem condições de manter o seu sindicato trabalhando na defesa dos seus direitos, né? Mas, infelizmente, não é isso que ocorre. Eu, particularmente, sou favorável a que os próprios trabalhadores sustentem o sindicato, né? Da mesma forma que eu acho que os partidos políticos também devem se manter com os próprios recursos, né? e não utilizar recurso público para a sua manutenção. Você vê, recentemente, o Congresso, o fundo partidário, no Congresso aí, está tirando três bilhões e pouco de dinheiro para ser repassado para os partidos, né? E é um dinheiro do povo. Isso aí eu acho que o tratamento, né? Se tiver que ser, tem que ser igual. Agora, nós temos aí algumas pessoas que dizem assim, não, o sindicato tem que se manter com a contribuição espontânea dos associados. Na sua experiência de sindicalista, se você tivesse esse viés aqui americano, no sindicato, nos seis mil servidores, quantos por cento você acha que estariam associados aos sindicatos espontaneamente? Olha, o sindicato dos servidores é um dos que mais tem associados, até onde a gente sabe. Hoje não tem seis mil servidores na prefeitura, considerando as atorquias, talvez, mas do número de servidores, de cinco mil e poucos servidores públicos de Americana, nós temos três mil oitocentos e noventa associados. 60%. É um número bastante elevado, quando a regra geral aí a gente vê que é 20% apenas. Então, o servidor público, ele participa ativamente, só que, só com a mensalidade que eles pagam, não dá para o sindicato manter uma assessoria jurídica à altura das necessidades. nós temos seis advogados trabalhando na defesa dos direitos dos servidores, temos uma série de despesas aí e a nossa mensalidade hoje está em torno de 20 reais. É muito pouco, entendeu? Depender só dessa mensalidade dos associados para manter o sindicato. temos também recursos de pouco também de conveniados, que repassam uma porcentagem das vendas que realizam para os servidores através dos cartões de crédito que nós temos lá, fornecemos para o associado. Mas isso é muito pouco. Vai ter que arrumar um jeito. Se prevalecer a decisão do governo, se nenhuma medida realmente for adotada, como essa que as centrais estão brigando lá com o governo. Se o presidente não assinar essa medida provisória, vai ser muito difícil o sindicato se manter. A cesta que é distribuída aos servidores, ela traz algum benefício financeiro para o sindicato? Não, porque nós não controlamos mais isso. Antigamente, na época do Diego, do prefeito Diego Denaday, esse convênio foi rompido. Há, inclusive, até hoje, uma briga na justiça de quem é que vai pagar, quem não vai pagar, porque o repasse não foi feito. E está lá, está lá na justiça, mas não temos nenhum retorno financeiro nessa parte. Agora, Toninho, não havendo mais o chamado imposto sindical compulsório, qual é o futuro do sindicato? Como é que você vê isso aí? vai depender da conscientização e da união dos trabalhadores, de cada categoria, para manter o seu sindicato. Eu acho importantíssimo, principalmente, nesse momento onde se discute terceirização e, enfim, retirada de direitos. A reforma trabalhista está retirando uma série de direitos dos trabalhadores, está trazendo bastante insegurança. Então, o momento exige, na verdade, que os servidores se unam na defesa dos seus direitos e, senão, a coisa vai degringolar. É um trabalho de conscientização que tem que ser feito e o trabalhador vai ter que entender que, sem o sindicato, ele vai ser mais explorado ainda do que já está hoje. O sindicato é contra ou a favor da privatização do DAE? O sindicato é contra a privatização do DAE. O serviço público tem que ser prestado por empresas públicas tentar mais tratamento de água. Houve uma movimentação nesse processo de tentativa de alteração da lei orgânica. Os servidores se uniram e, felizmente, a Câmara não aprovou. Até onde eu sei, só o ano que vem é que poderá ser discutido de novo, porque um projeto rejeitado no ano não pode ser votado ou discutido na mesma legislatura. então é um tempo de trabalho, de conscientização e de tentar mostrar também para os administradores que o melhor caminho é manter esses serviços essenciais na mão do município. em não havendo mais esse imposto compulsório, essa contribuição compulsória, como que você entende que o sindicato deve arrumar uma forma de financiamento de se manter? essa é uma discussão que vai ter que ser travada com os servidores, com os trabalhadores de um modo geral. Não sei quanto as outras categorias pagam de mensalidade para a manutenção do seu sindicato, uma das alternativas vai ser essa, aumentar a mensalidade, enfim, procurar meios de sobrevivência que até agora a gente não tem utilizado. é um caminho longo de convencimento, de conscientização. Eu acho que o trabalhador vai decidir pela organização, no sentido de manter os seus sindicatos funcionando e na defesa dos seus direitos. Quanto custa o sindicato dos servidores americanos por mês? Qual é o custo? Quanto se precisa por mês para manter o sindicato funcionando? Rapaz, eu não cuido dessa parte. a minha questão é administrativa, mas nós temos funcionários, temos 10 funcionários trabalhando, temos 6 jurídicos trabalhando, temos despesas de toda a ordem com processos judiciais e tal. Eu acho que em torno de o sindicato de americana com menos de 300 mil reais por mês não funciona. Muito bem. obrigado pela visita, hoje você está mais calmo, nós já saímos da zona de rebaixamento, estamos rumo a Tóquio agora, certo? Certo. Com cuevas e pratos estamos rumo a Tóquio. Vamos lá, eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, esclarecendo o servidor, a população de americana em relação às dificuldades que nós estamos enfrentando e estamos à disposição sempre. Muito obrigado, bom dia. 8 horas da manhã nós vamos embora por hoje e voltamos amanhã para o Brasil.